Estou muito feliz de partilhar com você neste momento a preciosíssima Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um personagem bíblico, Elias, boca de Deus. E vamos basear esta mensagem em 1º Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 24. Vamos ouvir a leitura deste texto. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia. Este homem foi levantado por Deus em sua nação, num dos períodos mais sombrios da história do seu povo. Depois de 120 anos de Reino Unido, sob o comando de Saúl, Davi e Salomão, respectivamente, Agora a nação é rasgada, uma crise interna, uma luta entre as tribos. E o Reino do Norte, chamado de Israel, cuja capital era Samaria, já estava no sexto reinado. E a crise era medonha, cada rei que sucedia ao outro era pior do que o antecessor. Até esse período, dois reis foram assassinados e o assassino assume o governo. Acabe, juntamente com a sua mulher, Jezabel, começando um processo de perseguição e matança aos profetas de Deus. O culto a Baal, um ídolo abominável, foi posto à força da espada e da baioneta. É nessa conjuntura de decadência religiosa, política, moral, é que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem. Deus levanta Elias. Ele é de um lugar desconhecido, ele vem de Tisbé. Ele não vem de uma família rica, aristocrática. Ele não procede de uma escola de profetas, nem de uma família sacerdotal. Ele é um homem desconhecido, de um lugar desconhecido, de uma família desconhecida, mas um homem levantado por Deus para impactar a sua nação. Elias começa o seu ministério confrontando o rei Acabe lá no palácio. trazendo uma palavra de juízo à nação, dizendo que nos próximos três anos e meio não haveria chuva nem orvalho em Israel. Com isso, Deus estava quebrando as pernas deste ídolo, baal, porque ele era considerado o padroeiro da prosperidade. Em não havendo chuva, não tem colheitas. Em não havendo chuva, os rebanhos perecem. Em não havendo chuva, a economia entra em colapso. Mas, depois desta palavra de juízo, Deus ordena Elias esconder-se junto à torrente de Quirite. E Deus o sustentou ali, durante esse período, de forma milagrosa. Isso nos ensina que, muitas vezes, na jornada da vida, Deus nos leva para um deserto. E o deserto não nos promove, o deserto não nos enaltece. O deserto não acende as luzes da ribalta. O deserto apaga os holofotes. Mas o deserto não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus. Quando Deus nos leva para o deserto, Deus está trabalhando primeiramente em nós, para depois trabalhar através de nós. Quando Deus nos matricula na escola do deserto, a escola superior do Espírito Santo, precisamos aprender a depender do provedor mais do que da provisão. E, então, ali está Elias escondido, sendo tratado por Deus, para depois ser usado por Deus. Depois desse período tão crítico, Deus dá uma ordem para Elias para sair de Quirite e ir para Sarepta. E Deus lhe disse que lá uma viúva lhe sustentaria. Então, Elias, sabendo que Acabe o procurava, vivo ou morto, em Israel e fora de Israel, põe o pé na estrada, porque o Deus que ordena, que comissiona, é o Deus que protege. Quando ele chega em Sarepta, a mulher que deveria sustentá-lo está morrendo de fome. E Deus, às vezes, nos coloca nessas providências carrancudas, porque Deus ainda está trabalhando em nós, para depois trabalhar através de nós. O que é curioso é que a viúva que haveria de sustentar Elias tem provisão apenas para mais uma refeição e depois acabou. não tem mais nada, mas aquela viúva conheceu a Deus na cozinha, porque Deus multiplicou a farinha na sua panela e o azeite na sua botija. O nosso Deus é o Deus da providência. É Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem nos dá a vida, Ele é quem nos dá o sustento. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, nós caímos e viramos pó. De nada adiantaria termos dinheiro se os campos não produzem mantimento. É Deus quem nos sustenta. Deus opera o extraordinário no ordinário da vida. Porém, na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Não é verdade que se você se tornar um cristão, piedoso, você não vai ter problemas na vida. Que você não vai enfrentar dificuldades financeiras, ou de saúde, ou mesmo luto. O filho único daquela viúva adoece e morre. Talvez você está lidando com a dor do luto. Talvez as lágrimas quentes rolam no seu rosto. Talvez você está no vale mais escuro da sua jornada. O que é curioso é que esta mulher colocou a culpa da morte do seu filho único em Elias. Elias não se defendeu. Elias entendia que não se esmaga a cana quebrada, nem se apaga a torcida que fumega. Que não se tripudia sobre aqueles que já estão sofridos e feridos pelos revezes da vida. Mas Elias tomou uma decisão. Ele pegou o menino morto, levou para o seu quarto. E diz a Bíblia que ali ele que se calou para se defender, agora clama aos céus pedindo um milagre de Deus para ressuscitar o menino. E Deus faz o imponderável, o impossível, o improvável e ressuscita o menino. Eu fico imaginando Elias saindo com uma prova viva do milagre de Deus nas mãos. Hoje, infelizmente, algumas pessoas fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram. Elias não era desse tipo de pessoa. Ele não colocou outdoors na cidade, dizendo quão grande homem ele era. Ele não chamou uma coletiva da imprensa para se autopromover. Ele não aplaudiu a si mesmo. Nem fez um solo do hino, quão grande é estudiante do espelho. Simplesmente Elias devolve o menino à sua mãe e diz, o teu filho vive. É nessa conjuntura que a viúva de Sarepta diz assim para Elias, agora eu sei que tu és homem de Deus. e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Destaco aqui dois aspectos dessa declaração da viúva de Sarepta. Primeiro, como nós somos conhecidos. Há homens ricos, há homens influentes, há homens com muito poder nas mãos. Porém, parece-me, escasseiam-se os homens de Deus. Parece-me que está raro hoje você conseguir encontrar alguém que você possa dizer, aí está um homem de Deus. Pois Elias era um homem de Deus. Mas esta mulher disse algo maior ainda. Ela disse assim, agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E significa que nem todos que proferem a palavra de Deus são boca de Deus. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa muito diferente é ser boca de Deus. Lá em Jeremias 15, 19 diz assim, Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. É curioso que os maiores e melhores sermões da história que foram pregados, seja o sermão de Pedro em Jerusalém, seja o sermão de Paulo em Atenas, seja sermões de João Crisóstomo e Aurélia Agostinho, de Lutero Calvino, Jonathan Edwards, Charles Haddon, Spurgeon ou Billy Graham. Nós temos esses sermões disponíveis hoje. Sermões que Deus usou para a conversão de centenas, milhares de pessoas. Se nós pegarmos os mesmos sermões para pregá-los na íntegra, o resultado certamente não será mais o mesmo. E por que não? É porque Deus não unge métodos. Deus unge homens. Nós estamos à procura de melhores métodos. Deus está à procura de melhores homens. Não adianta você falar sem o poder do Espírito, porque os nossos lábios são lábios de barro. Então, Elias, ensina-nos que é possível, mesmo hoje, sermos também boca de Deus. A pergunta que eu lhe faço é esta. Você é boca de Deus? Quando você fala, Deus está falando por seu intermédio? A virtude do Espírito Santo? A poder de Deus na sua vida? Você está revestido com o poder do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Você transborda do Espírito Santo? Quando você abre a boca, a palavra de Deus é verdade na sua boca? Você poderia também ser chamado hoje de boca de Deus? Talvez a maior necessidade da igreja, talvez a maior necessidade da nação brasileira é que se levantem novos Elias, que confrontem o rei, que confrontem o povo, que confrontem os profetas de Baal, mostrando a necessidade de sair de cima do muro, se Deus é Deus, serviu, se Baal é Deus, servia Baal, mas não pode ficar em cima do muro. Homens que tenham coragem de confrontar as fortalezas do mal, homens que tenham coragem de enfrentar todas as hostes do mal, homens que tenham coragem de demonstrar que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eis o desafio de nós, confrontados pela vida e pelo ministério do profeta Elias, rogarmos ao Senhor que Deus envie novos Elias para a nossa geração. A pergunta hoje não é apenas onde está o Senhor Deus de Elias, a pergunta é, onde estão hoje os Elias de Deus, que possam dizer, eu sou boca de Deus, eu quero orar em seu favor, talvez você é um cristão, mas está com o coração apático, com a vida morna, com o coração desanimado, hoje Deus pode avivar esta chama em seu coração e levantar você como Elias de Deus no nosso tempo. Ore comigo. Querido Deus, eu quero te agradecer o privilégio de expor a tua palavra. Eu só posso falar aos ouvidos, mas o teu Espírito é poderoso para falar aos corações. Manifesta-te a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida. Espero que você tenha sido abençoado e desafiado por este programa. Se você quer receber aí na sua casa, no seu aparelho, celular, essa mensagem, é muito fácil. Basta você entrar em contato conosco por meio do WhatsApp, manda para a gente uma mensagem, o código diário está aparecendo aqui, é o 11 947 18 94 50, é o telefone. Você vai escrever lá a palavra vida e aí você vai receber aí na sua casa, no seu telefone, o nosso programa, o programa de hoje, você vai poder compartilhar com quem você quiser. E se você quer assistir a outros programas que já foram veiculados do Verdade e Vida, também é fácil de encontrar. Basta você entrar lá no nosso canal do YouTube, youtube.com barra programa Verdade e Vida. Você vai ver os programas que já passaram, diversos cortes de programas, muito material e especial que eu tenho certeza vai ajudar na sua edificação, no seu caminhar na direção do amadurecimento. Você também pode encontrar isso no youtube.com barra IPB Oficial, onde você tem também tudo aquilo que a Igreja Presteriana do Brasil tem produzido para a honra e glória do nosso Deus. O Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta no mesmo horário e no mesmo canal. E aí Coto de Vida e Vida E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto